Bom dia, boa tarde, boa noite, galera que assiste aí o meu canal. Eu gosto sempre de estar olhando na internet e de vez em quando eu encontro alguns canais falando sobre investimento, aplicações, imposto de valores, pessoal dizendo que é muito fácil ganhar um milhão, viver de dividendos e eu disse, rapaz, eu vou tentar. Vou tentar, ficava aposentado, ganha pouco na advocacia, comecei agora também, a maioria dos casos é com parente, amigo, aí fica quase na brincadeira, mas eu vou profissionalizando, mas não vamos entrar nesse detalhe agora, nesse momento. Aí, o que que acontece? Eu, eu, sempre sobra cem, duzentos, trezentos, mil, no final do mês, depois de pagar todas as contas, as dívidas, tomar aquela geladinha de leve, de leve. Gostezinho, ter agosto, comprar agosto, agosto é o porminente e tal, e sobra cem, duzentos, trezentos, a gente chega até quinhentos, mil, mais ou menos. Bom, aí eu fiquei pensando e por que não tentar fazer esse investimento? Tudo foi em dezembro de 2019. Eu já, eu já aplicava na Caixa Econômica Federal, mas era mais aquelas, aquelas aplicações da conta correta mesmo, coisa simples. A Petrobras, que ficou muito grande com a Petrobras, os nossos companheiros aí, os administradores do Brasil e da, da empresa estatal, é, deu um furo e eu perdi uma besteirinha. É bom, os seus dedos ficam, os seus anéis, né? Bom, o importante é que eu disse, eu vou tentar. E eu comecei a pensar na questão do fundo de investimento. O que é o fundo de investimento? Você não pode comprar um prédio inteiro, né? Você não pode comprar, você não tem aquela capacidade. Então, juntam-se, juntam várias pessoas, é, alguém fica encarregado de administrar aquele, aquele valor e cada um com um pedacinho, um tijolinho, uma banda de tijolos que se chama ações. Então, uma ação de um prédio, 20, 30, 40, 80 andares, quando é dividido, fica em cento e pouco reais ou oitenta, depende do aporte inicial, né? Então, eu, eu digo, não, eu vou lá, eu achei que era bem caro, porque nós temos aqui, em dezembro de 2019, eu fiz o meu primeiro aporte. Eu, eu comprei o RBD, é o RBDS, negócio assim, aqui, tá aqui, RBDRS, a breviatura é RBDS11, isso. Eu fiz o primeiro aporte e recebi, já recebi um dividendozinho, de 3,95. Esse, esse aqui, eu já me desfim dele, então, o nomezinho, o termo é, quem será a posição? Beleza, esse aqui, foi, vou até apagar. Então, eu fui fazendo alguns aportes, tal, em janeiro de 2020, em janeiro de 2020, eu já conheci esse fundo de ações, que é um fundo de galpões, galpões de logística. Então, o que é galpões de logística? São aqueles grandes edifícios, prédios, né? Aqueles grandes galpões, que são alugados por empresas como Americanas, Amazon, .com, comprar, de lá, distribuir, fazer a distribuição dos seus produtos, aí, aluga, e o aluguel, daquele aluguel, é que vem os dividendos, então, eu comprei, ah, novas ações naquela época, R$ 139,00 na cerca das ações, até fazendo um total de R$ 1.259,00, foi uma sobrinha de R$ 1.259,00, comprei, comprei, comprei o que é que dava, né? Vamos ver se chega a um milhão, ah, ocorre que, consegui dividendos, logo no mês seguinte, entre R$ 5,00, de R$ 0.28,00, creditários, beleza, isso foi em janeiro de 2020, aí fui, quando sobrava dinheiro, quando sobra dinheiro, repetindo, quando sobra dinheiro, ia comprando uma ação, duas, três, até que nós temos aqui o resumo dos saldos em junho de 2020, eu, depois, além do BCFF11, eu também comecei a investir no GGRC11, no HGL, no HGLG11 e no BPFF11, o GGRC11, o GGRC11, o GGRC11, o HGL11, o HGL11, o HGL11, também é galpão de logística e os outros dois são fundos de fundos, e o que é fundo de fundos? O que vem a ser fundo de fundos? Fundo de fundos é um fundo de ações, junto, novamente, várias pessoas, que vão comprar ações de outros fundos, então, compra fundo de logística, de galpão de logística, fundo de aluguel de escritório, aluguel de prédio, residencial, ou seja, então, é um fundo que investe dentro do fundo, e ele faz isso para diversificar a carteira, e ter uma maior solidez, ou seja, perde num, ganha mais ou menos no, ganha bem no, e como faz a misturada, não quebra aquela velha história de não colocar todos os ovos em uma mesma secha, não sei se você já ouviu falar de tal popular, então, aqui, nós temos os preços médios de compra, aqui, por dar, você vê que, aqui, por exemplo, essa BCFF11, eu cheguei a comprar 4 a 98, 22 centavos, e no dia 26, ou seja, alguns dias depois do mesmo mês, já estavam em 89,99, quando foi um pouco mais de café, que vocês vão ver, ele vai aumentar, é a mesma coisa desse aqui, aqui ó, HGLG, HGLG, começou, eu comprei a 181,49, dois dias depois estava em 187, três, seis dias depois estava em 190, ou seja, quem tinha ação aqui, tinha comprado barato, ganhou dinheiro também aqui, além da questão dos dividendos, aqui eu não me preocupo muito, quer dizer, preocupo, se cai muito, você pode perder, né, mas a questão é, pelo que é explicado nos canais, no YouTube, dos especialistas, que nós devemos procurar a questão dos dividendos, e, pronto, isso aqui é a posição geral em 2020, aí, de junho para cá, quando dava, no maio eu já pulei, então, vou apagar aqui, quando agora, no mês de setembro, que é esse, nós estamos em setembro, nós estamos em outubro, dia, estamos gravando isso aqui no dia 5 de outubro, às 10 horas e 27 minutos, não sei quando é que eu vou postar, porque ainda tenho que editar, mas, no dia, em setembro, o resumo do saldo do dia 30 de setembro, depois de comprar, descomprar, aí veio um texto do décimo terceiro, sabe como é que eu saía? Um texto do décimo terceiro, terceiro salário, saiu, bicho, então, 24, mas, pô, aí comprei mais, aí fui comprando, aí, cheguei, aí, com a valorização, com a valorização, chegou a esse valor aqui, e vamos para os dividendos, chegamos aos dividendos de 57 reais, em 58 semanas, esse foi, esse aí, é o dividendo, então, está bem perto de 1 milhão, né, está bem perto, A gente tem mais ou menos uma ideia de quanto é que está, pelo valor das ações, aí você pode fazer as contas em você, as ações, normalmente, esse valor, a cotação, a BPFF1, 85, 50, a BCFF1, 90, 51, a HGLG, 169, GGRC, 144, vocês se lembram que essa aqui chegou a 190, né, isso aqui em 30 de nove, agora pode ter subido ou descido, não sei, aí, só se a gente desse uma olhada, eu vou só dizer aqui mais ou menos como é que está a questão do valor por ação, quando eu recebi, estava 54 centavos por ação a BPFF11, ou seja, a cada 85 reais e 50 centavos eu recebia 54 centavos, a BCFF11, BCFF11, estava em 45 centavos, a cada 90 reais e 50 reais, estava recebendo 45 centavos, então essa aqui estava melhor, além de ser menor, era maior o valor disso, mas a gente tem que diversificar, quer ver essa sobe, essa desce, essa desce, essa sobe, a HGLG, que também é um igual por logística, estava em 78 centavos por ação, e a ação estava em 169,49, agora quer saber quanto é que vai receber, se tivesse, que recebeu mil reais de dividendo, é só fazer as contas, de 169 a 169, que de 78, que chega em 1.000, aí é o valor que você teria que ter investido, né, não vou fazer essa conta, e por último o GGRC11, que estava, teve muitas variações, teve de 64 até 78 centavos, passando por 68, 67, está na média de 67 centavos por ação, por que essas variações? ação, isso aqui depende de se está alugado no imóvel ou não, né, e com essa pandemia, principalmente se eu tivesse de, 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 de choque, teve uma demandada muito grande, né, o pessoal ia ficar com aluguel sem poder vender, então, os galpões até que segurou, porque acaba não vai, então um galpão grande não vai entregar, e quando começaram, começaram novamente as vendas, como é que ele ia achar o mesmo local, o mesmo estratégico e tal, então é isso aí, bom, resumindo, pessoal, eu queria só demonstrar aqui, que eu estou tentando chegar no meu 1 milhão, e eu fiz aqui uma projeção, com mais 50 anos, investindo nesse ritmo, de 100, 100 e 200, eu vou chegar aqui a 50 anos, ou seja, eu vou estar com 103 anos, brincadeira, isso aqui é só para a gente aprender, passar isso aqui para os meus filhos, ensinar a eles, quando eles tiverem maior, tem alguns bancos que aceitam o menor, mas alguns não, só quando vieram maior de idade, aí sim eles fazerem, isso aqui é o que eu venho quando eu tinha, era mais jovem, 25 anos, 30, mas o cara com 25 anos, 30 anos, só pensa em, dá rindo, dá, dá, vai lá, aí é bom, aí é depois, é depois, bom, era isso aqui, aqui para começar com os amigos do youtuber, e eu não gosto de pedir não, eu bota só aquele, escreva assim, não sei, não gosto de pedir não, não posso se inscrever não, mas eu acho que eu vou pedir, porque está parado, se vocês virem chegar ao final do vídeo aí, se inscreva aí, pô, quem sabe depois recontar umas seis vencadas juntas aí, que foi evangelho com refrigerante, churrasco, estou tentando palpitar, estou brincando aí, quem gostou dá o like, quem não gostou dá o dislike, nega, escreva aí, o que é que vocês acham que o livro mudar, se eu devo parar de fazer isso, eu botei aí, botei com a pandemia, pandemia, estava parado de fazer, esse canal é antigo, o canal é antigo, tem mais de 3 anos, bom, foi isso para hoje, aquele abraço, beijos do coração, ha, 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 tchau papai Música 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 Música